Boa noite, meus amigos. Os outros aí. Eu tenho meu... Eu abro a live no Badu. Eu vejo mais que são homens. As meninas parecem fora de mim. E também os homens. Quer dizer, não querendo ofender, são mais atribidos que as gurias. Alguns me dão uma escrantada na lata, assim, cara. Não tenho preconceito nenhum se são... Ó, que nem o João Carlos me chamando de delícia. Mas nenhum preconceito com homossexuais. A escolha sexual de cada um, não. Mas eu procuro uma mulher, uma companheira. Eu quero uma mulher bonita, poxa. Aí tá difícil eu arrumar um casamento aqui por o Badu. É foda assim, galera. É japa ou japa? Posso? É japa, tô rindo, né? Não, mas eu tô procurando mesmo. Queria aquietar o coração. E aí só tá homem. Eu acho que eu sou pé frio com as mulheres. Será que é isso? Eu só recebo cantada de homem. É, eu sei que não é fácil, não. É, eu sei que não é fácil, não. Vou comentar aqui no chat, ao vivo aqui também. E aí? Obrigado. 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 Vamos encerrar aqui a condição ao vivo, pelo YouTube também. Boa noite, Pinho. Que loucura, galera. Olha, galera, depois que eu abri a live aqui, só para vocês entenderem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete homens e uma mulher. Boa noite, Liliana. Tudo bom, querida? Fala de onde, Liliana? Quer vir? Quer vir no TV? Vem aí. Vem trocar. Sou de Canela, estado do Rio Grande do Sul. Cidade linda, maravilhosa. Aqui, o inverno, às vezes, cai neve. Mas é bom demais. É um paraíso aqui. Mas é bom. O que é bom? Obrigado. Aqui a tua caixa é montada. 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 Aqui a tua caixa é montada.